Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tudo bem, que eu estou bem, graças a Deus. Não esqueçam de deixar o like, inscrever no canal, compartilhar, comentar. Estou aqui com uma pessoa, gente, nós viemos aqui e vamos catar aqui umas laranjas, umas tangerinas, né? E vamos ver aqui, vou mostrar aqui, vou mostrar aqui um pouco para vocês aqui. Oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Deixe seu like, se inscreva no canal para a gente catar uma laranja, né pai? É isso aí, Sofia. E aí como é que você está, Sofia? Eu estou muito gripada, gente. É por isso que a gente, é por isso que a gente vai gravar um vídeo para juntar laranja. Estou muito gripada, né pai? E é isso aí, vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. Vamos lá, gente. Ô gente, eu estou achando essas laranjas aqui, aqui no chão. Você é laranja, Sofia? Ah, tá, é tangerina. Tangerina, né Sofia? Você está aqui na bacia, Sofia? Eu estou aqui, eu estou aqui. Vamos aqui, Sofia. O que é isso? Isso é laranja, olha a laranja aí que a Sofia encontrou. Olha, é boa. Gente, deixei minha assistente aí gravando, né, para vocês. Aí ele tirou essa daqui, olha. Não está muito... Que eu não aguento, que eu não alcanço, né pai? Como a Sofia está muito gripada, né, eu vou tirar aqui enquanto está fria, que é para ela poder chupar mais tarde, né. Tirar aqui mesmo. Cuidado, né pai? Cuidado, né Sofia? E aí Sofia, tu gosta, Sofia? Eu gosto. Deu pouquinho esse ano, gente. Não deu muito, não deu muito, né. Vocês podem ver aí. Ela deu pouco. Porque tem aquele problema dela aqui, que dá na folha, né. E ficou... Esse aqui ficou assim. Esse aqui é o pé de coqueiro, gente, olha. Foi plantado. Mostrando aqui também como está o pé de bananeira, né. Eu tenho um vídeo no canal, mostrando como foi plantado. Olha, caiu uma folha nele. Caiu uma folha nele aí, Sofia. Caiu uma folha aí nele. Caiu uma folha nele. É, eu tirei a essa. Caiu uma folha nele. Bora tentar mais uma dessa? Vai, cuida. Caiu, viu pai? Passou seu maluco aí, tá certo? Sim. Olha, pai. Eu acho que é uma boneirinha. Uma boneirinha. Cuidado, viu pai? Porque tem que ter cuidado desse celular, pai, daí. Oi, tudo bem? O que é isso aqui? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou encontrar água assim. Tá catando, né, Sofia? Aí, já achou a bacia. Tira alguma... Tira a laranja aí também, gente, olha. Tem pouco esse ano. Sai de festa não, Sofia. Tira a pariu. Tira a boca. Tira a man. Tira a garanja aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.